São Gonçalo do Abaité, em Minas, teve o melhor desempenho no programa Parceria Votorentim pela Educação, em 2017. Neste ano, a cidade continua em busca de melhores resultados na aprendizagem das crianças. E a mobilização da comunidade é uma etapa importante nesse trabalho, que tem o apoio do Instituto Votorentim. Eu acho que é importante as pessoas se reunirem porque as pessoas juntam, têm um aprendizado maior, umas ideias melhores. Pelo menos para mim, a gente trocando ideia fixa melhor o aprendizado e é uma coisa divertida aprendendo. Cada ciclo é uma conquista. Nós, São Gonçalo do Abaité, temos um compromisso muito grande de ser melhor. É como o slogan da Parceria Votorentim, estar presente vai fazer sempre a diferença. É um verdadeiro exercício de cidadania. Nós podemos participar da melhoria da educação pública, preparando melhor esses gestores. E através desses gestores mais preparados, eles vão lidar de uma maneira diferenciada com desafios que nós temos no Brasil, principalmente na educação pública.